Filmes e jogos eletrônicos tiveram a classificação indicativa reformulada pelo Ministério da Justiça. Em época de Natal, um alerta aos pais para evitar que as crianças não ganhem presentes inadequados à idade. A aposentada Heloísa estava comprando presentes de Natal para os netos. Ela conta que sempre fica atenta à classificação de idade, seja de jogos eletrônicos ou outro brinquedo qualquer. Essa é uma preocupação que a gente tem, principalmente com as pessoas, com as crianças, né? O perigo que é, principalmente, quando a gente compra um brinquedo e tem que conferir a idade adequada para aquilo, né? Se não tem cenas de violência, se não tem cenas de agressão, essas coisas todas a gente tem que se preocupar, né? O mesmo cuidado tem essa advogada, mas ela diz que às vezes é difícil ter certeza do conteúdo. Eu tenho essa preocupação, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade, porque a gente olha a embalagem e não tem especificando nos jogos eletrônicos, né? Não tem especificando uma faixa etária. Infelizmente, a gente não tem como testar o jogo, né? Então, a preocupação existe. A classificação indicativa não é censura, mas um monitoramento feito pelo Ministério da Justiça de vídeos, DVDs e filmes e ainda jogos eletrônicos. É importante que os pais busquem informação sobre esse jogo, né? Uma dessas informações é a classificação indicativa, que estabelece o que não é recomendado para determinadas faixas etárias. De olho nesses jogos virtuais, o Ministério da Justiça reformulou o sistema de consulta de classificação indicativa de filmes e jogos. Até novembro deste ano, quase 8 mil obras foram avaliadas pelo Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Nos últimos três anos, mais de 30 mil obras foram analisadas. Cenas de sexo, violência e uso de drogas estão no foco da avaliação dos especialistas. O desenvolvedor submete o seu novo jogo à venda em alguma loja e ele é chamado a fazer essa classificação. Sai a classificação indicativa brasileira e as lojas virtuais destinadas ao público brasileiro terão essa informação e para as lojas direcionadas a públicos estrangeiros sai a classificação indicativa estrangeira também. As obras analisadas são definidas em seis níveis, que vão de livre a proibido para menores de 18 anos. Para saber a classificação indicativa de filmes, programas de televisão, jogos eletrônicos e livros, é só acessar a página que aparece aí na sua tela.